Eu tenho andado meio préu E no silêncio no escuro do quarto Ando revendo nossos velhos retratos E agora com você dizer Acabou! 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 E eu, tão acostumado a ter tudo na mão Tão acostumado a ter sempre razão Perdi a noção de tempo, espaço e direção E agora com você dizer Acabou! 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 Eu tenho andado meio preocupado Ando confuso, ando meio calado Querendo te ver Querendo te ver É E no silêncio no escuro do quarto Acabou! 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 E eu, tão acostumado a ter tudo na mão Tão acostumado a ter sempre razão Perdi a noção de tempo, espaço e direção E agora vou você dizer Que acabou 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 Acabou